Meu amor, não é à toa, que eu te amo tanto. Acredite, você reúne tantas virtudes, tantas qualidades, que eu poderia passar o resto do dia a enumerá-las. Você é linda e especial, e eu tenho muito orgulho de tudo o que você faz. Eu te amo. Eu te amo e reconheço em você a força para vencer os obstáculos, para enfrentar as dificuldades com a coragem das leuas ao defenderem suas crias. Eu te amo e reconheço em você a generosidade e galhardia de quem sabe para que venha ao mundo. Eu amo a sua força, a sua intuição, a sua capacidade de antever o futuro e alavancar sonhos, sem jamais perderem o chão e o senso de equilíbrio. Tenho orgulho de você e necessito muito do seu amor e do seu carinho. Sem a sua presença em minha vida, tenho a certeza de que seria um homem muito mais carrancudo e principalmente bem menos feliz. Te amo, pois você é bela, é forte. Você é tudo, 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 tudo que eu poderia pedir para Deus. E você, mais do que tudo, é a mulher da minha vida. Te amo, porque você fez da minha vida uma vida que vale a pena ser vivida. Aliás, eu não te amo, eu sempre te amei. O nosso amor será eterno. Jamais ficaremos distantes um do outro. Estou internecido com seu amor, amando cada vez mais você. É muito grande o meu amor por você, acredite, meu bem. São tantas as suas qualidades, tantas virtudes, que eu fico aqui te admirando até o seu respirar. Você é a menina linda do meu sonho, a mulher que eu sempre quis ter ao meu lado. Te amo e te amarei eternamente. Minha vida, você é tudo pra mim. Te fiz esta declaração de amor com todo carinho, especialmente pra você, meu bem, que merece tudo de bom nessa vida. Essa vida, essa vida. E a minha vida. E a minha vida. E aí te amarei beautiful. Eu te amo, eu te amarei eternamente. E aí Legenda Adriana Zanotto